Se nós voltarmos aí há 10, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, é por que as bicicletarias iam melhor? Por que as bicicletarias ganhavam mais dinheiro? Por que não era tão difícil assim? Bastava você colocar uma braquinha com certa bicicleta, já tinha um monte de serviço. Eu lembro já, as bicicletas ficavam empilhadas uma atrás da outra. Eu conheço um amigo meu japonês, ele comprou a esquina todinha dele, ele começou em 1970. 1980, esse homem estava quase rico, para não falar rico, de tanta bicicleta que esse homem arrumava. E as pessoas, elas iam lá mesmo, as pessoas iam até a loja, as pessoas iam procurar o serviço de bicicleta. Os ciclistas, quem pedalava, eles iam atrás, eles iam atrás. O por que que eles iam atrás? Porque não tinha ninguém a ensinar elas fazerem o serviço. O que é essa luta? É, você conhece alguém chamado YouTube? Você conhece esse fulano? Você conhece esse aplicativo aí, chamado YouTube? E olha, nessa pandemia, e nessa pós-pandemia, agora, de dois anos atrás, de dois anos para cá, o que teve de pessoas que ficou em casa, que compraram peças na internet e arrumaram bicicletas em casa? Eu conheço aqui, ao redor do nosso negócio, lotado de pessoas que na pandemia compraram peças na internet e arrumaram em casa. E quando ela não sabia trocar a barra marchinha de pino do velho, ela ia perguntar para o YouTube. É por isso que 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas enchiam as bicicletarias. Eu tinha um amigo que ele vendia em torno de umas 20 bicicletas por dia. Ele me montava umas 300 bicicletas por mês, 400 bicicletas por mês, e vendia por mês essas bicicletas. Na verdade, já tem um tempo, já que eu não sei mais para onde ele foi. Não sei se ele mudou daqui, eu nunca mais vi ele, tem uns sete anos. Quem saber ultimamente é que ele tinha parado. Olha quantas bicicletas ele vendia e ganhou muito dinheiro com isso. Mas, nossa, não se atualizou, porque ele está vendendo hoje, sei lá, talvez uma loja muito bem conceituada dentro da internet. Por isso que eu estou aqui hoje falando desse novo hábito de consumo. Então, há 20, 30, 40 anos atrás, não tinha ninguém para ensinar o ciclista como fazer. Era só eu e você ali, atrás do balcão, lá na nossa mecânica, arrumando bicicletas. O ciclista não sabia, ele não aprendia, ele não tinha com quem aprender. Mas hoje não, está de graça no YouTube. Ele vai lá no YouTube e aprende de tudo. Nossa, Samuel, que eu não tinha prestando atenção nisso. E agora eu estou perdido? O que eu vou fazer agora? Nossa, o cliente compra a peça aqui e vai fazer em casa, compra na internet e está fazendo em casa. É por isso que eu estou com pouco serviço? É por isso que a minha bicicletaria vai mal? É por isso que eu não consigo ganhar dinheiro? Não! Não é isso! Não é isso! Talvez não é, se você conhecer a bicicletaria lucrativa. O que é a bicicletaria lucrativa? Eu acabei de falar aqui. É tanto aquele que tem um ambiente contente, feliz, alegre e próspero. Entendeu? E a pessoa que tem esse ambiente, ela se atualiza todos os dias. Todo dia ela está antenada com as coisas que estão mudando. Bicicletas de antigamente. Olha aí, antigamente, como que eram os freios. Os sistemas de freios. O sistema de central, o movimento central, o movimento de direção das nossas bicicletas. E olha os dias de hoje. Se elas não se atualizam, então dá um hábito de consumo. Até nisso está envolvido. Então, sabe o que eu estou perdido? Não! Você está perdido se você não conhecer a bicicletaria lucrativa. Você está perdido se você não se atualizar. Agora, escuta o que eu estou para te falar aqui. Papel e caneta na mão. Escreva aí. Escreva aí. Escreva. Tá? Escreva. Oferecer experiência. Saber vender experiência. Como oferecer experiência. Promover experiência. Tá? Hoje, o ciclista... Isso é o meu hábito de consumo. Promover experiência. O ciclista hoje, se ele quiser arrumar a bicicleta, aquele garoto, aquele adolescente, aquele padre de família, um pouquinho de tempo que ele tiver, se ele puder hoje, ele compra as peças na internet. Porque não dá. Não dá para competir com a internet. Não dá para competir com a internet. As peças são mais baratas na internet. Muitas delas aí chegam em prédio grátis, em tempo recorde, em todo canto do país. Então, se eu e você não aprender a vender uma experiência, se eu e você não aprender a passar uma experiência melhor, se eu e você não aprender a trazer o cliente para ter essa experiência com você, para sentir o cheiro da sua loja, para sentir o aconchego de falar com você, se você não saber hoje lá na internet, você não pode chegar lá e ficar tentando vender peças, tentando vender as coisas. Você tem que vender uma experiência para o seu cliente. Você tem que vender para o cliente uma maneira melhor de ele ver as coisas. Ele tem que enxergar para a bicicleta, você tem que fazer ele sentir prazer. É isso? Hoje é o nosso maior desafio, não é meu e seu, é de todo empresário, todo dono de negócio hoje. Nós temos que atualizar o nosso negócio, nós temos que prestar atenção nesse novo hábito de consumo aqui, prestar atenção nisso. Todo empresário está de olho nisso daí, por quê? Porque o segredo hoje é promover experiência, vender experiência. Quem não sabe trabalhar o desejo do cliente, quem não sabe trabalhar experiência na vida do cliente, oferecer experiência, vai ficar para trás, já vai ser imunido.